O que é o Boa Vista? Ateu a bola na sequência do Livre, pontapé seco para o lado direito da baliza de Miguel, a bola é que pingara junto ao posto direito de Miguel e está feito o primeiro golo da partida e para o Boa Vista, Carraça, na sequência do Livre, aos 22 minutos de jogo. É, tirar para fora o lançamento para o Barzinho, já é efetado o lançamento, o Baleina, o Barzinho que está no ataque, a bola para a esquerda para o Rui Figueiredo, Rui Figueiredo vai cruzando, está a bola cruzando, está a bola cruzando, não se ameaça, arremata, passa um jogador do Boa Vista no caminho, faz o corte, insiste o Barzinho, bola para a área, olha ali quem vai ficar com o esférico, vai dar o Rui Figueiredo, é o Nelson Campos, corta ali o jogador do Boa Vista. Está a bola colocada no quarto círculo, Carraça, para a cobrança do pontapé de canto, a tomar um ligeiro balanço, levanta a bola, lá para a entrada da pequena área, ali para o cós que aconteceu o golo, afastaram o Rui Figueiredo, arremata ainda do Homem do Boa Vista por cima, mas ganhou o pontapé de canto, mas houve um jogador do Boa Vista ali que safou aquilo que parecia o golo certo, parece-me ter sido o Emanuel. Aqui o Emanuel, Emanuel a receber, o Boa Vista está no ataque, Emanuel, Emanuel levanta ali para a área do Boa Vista e a penalti. É grande penalidade assinalada contra o Boa Vista, o árbitro do encontro, Albano Correia, prontamente assinalou a marca da grande penalidade e cartão amarelo para o número 4, Simão Coutinho. Esta árbitro apitou, Nelson Campos vai para a bola, tira e defende o Tiago Pinto, vai lá no São Campos, tira o guarda-câmbio da frente, tenta marcar e golo! Golo! Foi Nani que acabou por empurrar a bola para o fundo do Boa Vista, após Nelson Campos, arrematou, executou a grande penalidade, falhou, o guarda-câmbio da frente, Nelson Campos foi lá, recolheu a bola, recolheu-a, tirou o guarda-câmbio da frente e depois deu um toque para cima da linha de golo e é confirmar o golo, apareceu Nani, está restabelecida a igualdade a uma bola. Nani, está restabelecida! Não podemos considerar nem chamar ao que aconteceu hoje, o jogo de futebol foi tudo, menos jogo de futebol, desilhas, confusões, paragens de jogo, cada um joga da forma que entende, mas penso que o Boa Vista não estaria muito interessado em jogar futebol. Para além de Verdin ser, obviamente, prejudicado com este tipo de atitudes, acha que o Verdin teve os melhores gols, procurou os melhores caminhos para chegar à vitória depois, mesmo jogando contra oito e novos elementos do Boa Vista? Temos que reconhecer que não, que o jogo terminou-se exilente, com muitas paragens, os jogadores deixaram-se envolver, tínhamos chamado a atenção dos jogadores no intervalo para manterem a serenidade, para jogarem com calma, porque se calhar o Boa Vista iria apostar neste tipo de situações, mas foi uma equipa com jogadores muito jovens, deixou-se envolver, começou a perder discernimento, começou a jogar pior, não tivemos qualidade, o nosso jogo não teve qualidade, não conseguimos chegar à vitória e penso que com mais experiência, com mais calma poderíamos perfeitamente vencer este jogo. Isto é para ser um jogo melhor, contra oito, contra oito, contra oito, contra oito, contra oito? Sim, faltou-nos circular melhor a bola, procurámos meter presença na área com a entrada do Morgia, depois com o adiantamento do Pedro Saia e até do Hugo, mas também não conseguimos circular a bola porque não adiantava ter presença na área se não conseguíssemos criar situações de poder fazer cruzamentos e passos em perfeitas condições para a área. Falta-nos um bocadinho de calma, de discernimento, de melhor circulação de bola e temos que reconhecer que contra oito, porque o Boa Vista também abrigou de atacar, meteu os sete jogadores atrás com duas linhas, uma de quatro e outra de três homens, dificultou a nossa tarefa ofensiva porque penso que por mais de mérito do Boa Vista. Sim, nestes nove minutos, dois ou três, o Anarete esteve no chão, várias paragens, lançamentos, eles esperavam para levar um cartão amarelo e é como lhe digo, os jogadores já estavam sob pressão e não conseguiram pensar, não conseguimos ter discernimento para mesmo nesse período poder chegar à vitória. Temos que reconhecer que não fomos capazes, podia dizer também que não tínhamos grandes soluções, que os quatro últimos jogadores que jogaram nos jogadores laterais, nas aulas, hoje não estavam disponíveis por vários motivos, três porque estiveram na seleção e um porque está lesionado, mas não é desculpa porque com os jogadores que jogaram podíamos perfeitamente jogar melhor e procurar de uma melhor forma o segundo gol. Todo este espetáculo foi triste, há alguns anos e o ambiente hoje. Sim, isto não dignifica nada ao futebol, os dois clubes envolvidos, que são clubes de referência desta divisão principalmente e até de divisões superiores, mas penso que temos de parar para pensar e refletir e perceber que o caminho de futebol não pode ser este, tem que haver um jogo positivo em que duas equipas procurem a vitória, em que joguem com os seus argumentos, uns de uma forma ou de outra, mas sempre na procura de proporcionar às pessoas cada vez ao menos a vir ao futebol um bom jogo e um jogo que seja na procura da vitória. Píster, depois deste equilíbrio, agora que já tem praticamente o seu objetivo de definir, uma equipa que não sobe, uma equipa que não desce, é a altura de pensar numa próxima época? Sim, agora sim, acho que a maioria dos clubes tem de pensar sempre, sempre no presente e no futuro, e o Varzim terá e está a preparar o seu futuro, o futuro que queremos, como já lhes disse, que seja melhor, que seja uma equipa mais forte e que possa lutar pelo objetivo de seguir a divisão, porque o Varzim nesta divisão só pode ter esse objetivo. Ele está, foi chamado, um jovem que foi chamado ultimamente a equipa principal do Varzim, outros valores poderão despontar nesta equipa nos futuros jogos? Sim, hoje também incluímos o Vasco, que também é o primeiro ano sénior, é um jovem também que tem talento, é um excelente jogador, precisa de jogar naturalmente, os jogadores jovens precisam de jogos e entendemos que o Boa Vista era um adversário ideal para ele ser lançado, porque é motivador, no nome do Boa Vista, é o quarto maior clube português, há aquilo a reconhecer, e num contexto em que a equipa está melhor, é natural que possamos apostar neste tipo de jogadores mais jovens, que noutras alturas não foi possível, porque o ambiente em torno da equipa não era o melhor e isso não é a melhor forma para lançar os jogadores mais jovens. Mas daqui até ao fim ainda pensamos também, dar oportunidade a mais um ou outro jogador, sem hipotecar um bom jogo e sem hipotecar as vossas hipóteses de vencer, mas também para podermos dizer aquilo que os jogadores podem nos dar no futuro. Podem acontecer já no domingo em continuar num jogo tradicionalmente difícil, mas depois sim podem naturalmente apostar relativamente a um ou outro jogo em mais. Sim, vamos ponderar. Quando temos lançado jogos, temos ponderado uma série de questões, o enquadramento, o momento da equipa, o adversário, as características dos jogadores, e é natural que em Gondomar possa surgir mais um ou outro jogador a jogar, mas temos uma semana toda para pensar nisso. Apesar de ter mesmo, só para terminar esse jogo com Gondomar, considera que é uma partida difícil? Nesta divisão são todos jogos difíceis, é um adversário que, de chance do evento, é muito forte e está jogando em sua casa, mas o guardinho vai entrar com o objetivo de vencer para ir buscar os dois pontos que podemos fazer. Obrigado. Obrigado.